Oi meus amores, olha só, hoje o bate-papo também é um abraço super talentoso E que vocês já conheçam de um grupo que fez muito sucesso e faz até hoje Começa agora, lisa, leve e solta Ao meu lado, viu? Zô, olha aí Olha, olhando pra vocês, vocês chegam com a gente que conhece esse rapaz Não é só porque ele encanta muito, mas porque ele vem de outros grupos Fez parte, inclusive, na minha adolescência Não, você, sei lá, meu amor de Deus Mas eu acho que a gente tem a mesma idade Não sei, eu acho que já tô com uma idade bacana Quantos anos você tem? Tô com 42 Eu tô com 36 Estamos ali Tentando me alcançar Você, quando você canta, tem sua carreira solo Mas a gente vai voltar um pouquinho lá atrás E vai falar da tua trajetória na música Primeiro, da tua infância Você já gostava de cantar quando eu era criança? Sim, a minha inserção na música Foi através do meu avô e através do meu pai Meu avô era um cantor solista Eu puxava isso aqui São Jim Revo, escola de samba No sul, na época, marchinha de carnaval e tudo mais E aí meu pai, falando de que ele também Sempre gostou de instrumento musical Aprendeu tocar violão e aprendeu a cantar Então vem daí essa veia musical Da família do meu pai E um pouco da família da minha mãe também Só que aí eu fui pra um outro lado Um outro caminho musical também Que a partir do momento que eu conheci a cultura hip hop Eu fiquei fascinado Meu começo na arte foi com a dança Com o break em si Logo quando eu venho para o Brasil Depois do break e tal Que se massificou na São Paulo E aí eu comecei a dançar Comecei a aprender algumas coisas e tal E me apaixonei Tive ali, claro, aquele como um amor muito grande Um carinho muito grande pela arte Que até hoje a cultura é muito discriminada Enfim, porém eu amei Porque vem do medo Vem da dificuldade Vem das pessoas que menos tem oportunidade Apesar que eu tenho um pensamento De que a oportunidade A gente também muitas vezes tem que fazer Mas a gente representa muita periferia Você vem de algo Você nasceu na periferia também Sim, eu sou da periferia de Baruerino De São Paulo Da cidade de Baruerino Da cidade de Baruerino E de lá A Brasil E como surgiu a oportunidade Para você fazer parte do Grupo Adriano A baseada A baseada Em 1999 Aí foi com a tua vida mudou De 98 a 99 De 99 para 2 anos Tínhamos um grupo Chamado Garuço do Brasil Na época a gente gostava muito Do som Do Black Music R.O.B Então Tanto que as referências Para os lugares que eu tenho Na H.T. hoje Internacionais São Watchmen Ele fez Mahathens Orphanify Blackstreet Que é a linha mais comercial Que é a R.O.B Black Music Charme Da Black Music Watchmen Enfim Uma gama muito grande De artistas Da Black Music E ali a gente Montou um boy band Que era eu Era o meu irmão O Life Que fazia a voz Junto com a Diana Na época Quando você lançou Só faltava você O gelo E o dado Lançamos um boy band Para poder estar Cantando ao vivo O tipo de som Que a gente Americanizado Que a gente gostava Muito Sempre em rumo Dos pais De São Paulo Rio de Janeiro Em alguns lugares Aqui do Brasil Que foi tomando Muito pouco Enfim Ganhou Ganhou O gosto popular E aí a Adriana Foi numa casa De outro talento Que a gente Estava procurando Um lugar Para tocar Saia Para a rua De São Paulo Para tocar Para qualquer lugar Que a gente Vira tocar E aí conhecemos Um cara Sensacional Que eu sou fascinado Nesse cara Desde o primeiro momento Que a gente Parou para conversar Que é o Fernando Vieira Eu fiz alguns comerciais Trabalho com isso ainda Ser um modelo Performático Eu faço muito comercial Teve e tal Propaganda E aí Num dos comerciais Eu conheci o Fernando Vieira Mas eu não sabia Que ele tinha Uma casa de outro talento E nessa Da gente Procurar 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 Fomos para a Vila Madalena E tinha um bar Chamado A Lanterna E ali Começou Toda a história Do grupo Andriana Rapaziada Que a Andriana Tinha ido na casa Para procurar alguém Um ator Uma cantora Alguma coisa Mas ela já tinha um projeto Que era Dois beques E ela cantando Isso Porque o presidente Da gravadora No início O Marcos Maynard Teve essa ideia E eu tive contato Com ela Com a empresa Na época E não só ideia Só que ela conheceu Os quatro Eram os empatos E aí Não quis disso Fazer o grupo O grupo Chamado O Deus do Brasil E estava A gente cantando E eu Um espaço Muito pequenininho Dando mortal E a gente Fazendo aqueles coros Com abertura vocal Lá Se apaixonou E começamos a conversar Uma semana depois Já estava na gravadora E aí depois Gravamos o CD Estrada E decolou O gai Foi muito bacana Deu para ganhar dinheiro? De verdade Assim Eu não ganhei dinheiro Acho que a gente Não ganhou dinheiro Porque Nós não conseguimos Massificar a carreira Como a Adriana Rapaziada Deixamos o negado Inclusive até a gente Vai gravar um DVD A Ana Paula Ele gravou um DVD Mas quanto Só dinheiro Dinheiro Não ganhei Mas acho que O mais importante Do artista É só ganhar o dinheiro Mas sim Consagrar uma carreira Mas no caso Por exemplo Você estava no grupo Sim Você Mas os seus irmãos Eu e meu irmão Seu irmão Eu e meu irmão E mais dois amigos Tá Na verdade Quem ganhava o dinheiro Era ela? Não Todos que ganhavam o dinheiro Existiam uma porcentagem De dinheiro pagado no normal Porém Como ela era Com o dinheiro solista E Sim Até tinha Mais O projeto Veio por ela Então assim A gratidão É imensa É enorme E Acho que é eterna Acho que a palavra É eterna Porque Se não fosse ela Eu Não estarei aqui Entendeu? Então tem Todo um processo E dinheiro A gente É difícil Hoje em dia Como eu Mas tem o quarto Com os colegas Não deu Acho que Dei família Demais Sempre estou ajudando Assim Hoje Estou retomando A carreira Por dois motivos Primeiro Por conta do meu pai Meu pai Sempre foi músico Desde pequeno Sempre me esperei nele No meu avô No meu avô Também E hoje em dia Tem quatro meses Que ele faleceu E eu tinha decidido Parar E aí O primeiro O primeiro toque Foi o convite Do Magnin E o Magnin A gente tem uma história Muito linda De amizade É uma história Sensacional De amizade E que a gente Vai ter mais de 20 anos De amizade E nós estamos Exatamente No local Onde vai tentar Lançando a música dele E agora E aí convidou Alguns amigos Entre eles Você Por estar aqui presentes De pronto Falei top Onde você tiver Eu estou Onde você precisar Pode contar Com o livro A gente está junto A gente tem uma história Muito bonita Juntos Magnin dançava Break antes É um grupo dele Chamava-se Era um grupo Para chamar-se É né O coração Continuar na música Continuar na música É continuar o legado Que teu pai Infelizmente não conseguiu É continuar o legado Que ele cumpriu Ele deixou ele para a gente Ele conseguiu ser músico Ele se indica A família toda Foi criada Através da música Entendi Ficou casa Carmo Entendi Criou O estudo Deu educação Através da música Tudo através da música Ele teve outros abastos paralelos Porque ele tem os abastos Embaixo normal Porém O primeiro plano Sempre era a música E aí Ele deixou esse legado Concluído Com uma excelência Muita excelência E eu tinha decidido parar Mas Teve o primeiro convite Do meu amigo Vagnino Vagnino Matias Falei Você vai E tal Vamos lá te ver Mas eu estou indo Por sua causa E a partir daí Eu falei Não Não é para parar E aí eu tive Um sonho Nesse sonho Eu cantava Uma música Do meu pai Foi Eu cantava Uma música Para você Você sempre canta Para mim E você vai Cantar essa música Com o Vagnino Então Ela não ficou Ponto Eu queria cantar Mas ela não Ponto Inclusive Ela não Ponto Mas vai ficar Para o próximo Você acha que Com essa música Que você sonhou Você pode Estourar no Brasil De verdade O recado De seu pai Não O recado dele Acho que foi No sentido Continua Continua Porque O cantar E dançar Na arte Deus Deus nos proporciona Deus dá para a gente E E não é só O dom Que Deus deu Acho que Toda pessoa Que tem A arte No seu corpo Na sua alma E exerce a profissão Ela tem que entender Que ela tem Uma missão De levar Aquilo adiante A arte Ela transforma Pessoas Ela transforma O emocional Das pessoas Eu com a dança Eu trabalho com música Dança Eu dou aula de dança Num lugar chamado Circo Escola Ali nessa não Então É uma missão Porque através da dança Eu consigo Trazer os jovens Que não tem Nenhuma oportunidade A ter uma visão Diferente do mundo E foi assim comigo Apesar que eu tive Um pai que tem Minha mãe Que sempre deu Educação Sempre deu escola Meio de foco E tudo mais Sempre fez ali O que tinha que ser feito Com o pai e mãe Mas eu tive Eu tive Muitos Muitos tropeços Na vida também Quando a gente decide Uma coisa Decide uma profissão A gente quer seguir O sonho É muito difícil E No Brasil A arte É muito complicado Principalmente É muito desvalorizada É muito desvalorizada Já que cheguei A dançar Na rua No farol No treino Nas estações É Não há de chambeta Mas isso antes Ou depois da fama? Antes da fama Bem antes da fama Mas depois que acabou Depois da fama Eu faço algumas coisas Também Sem problema Tá Só um pedido Depois que acabou O grupo Você começou a sobreviver De que? Você teve que dançar No farol Mas com luz Inclusive Não Eu comecei a fazer Fiquem shows Comecei a fazer A locução Importante de lojas Pra tentar sobreviver Sim Tem um bem apoio Fácil até hoje Com orgulho Com orgulho Com orgulho O que é que você fez Se você olhou e falou Cara, ontem eu estava Com um programa de televisão Num nível de audiência Incrível E hoje eu estou Aqui fazendo esse trabalho Por que, sei lá? É assim São as condições Hoje eu estou Voltando a minha carreira Retorrei e tal E com força total Tem uma banda Agora chamada Política O Grupo Que é uma banda Que a gente faz Fazer reeleituras Já estamos fazendo Inclusive dia 31 Sábado que vem Vai ser o lançamento Da banda E estamos sem empresário Estamos sem ninguém É só eu E a banda Entendi Mas voltando a sua história Voltando a história Do fim da banda Acabou Adriana e rapaziada Você acabou de contar pra mim Que você precisou fazer Outros trabalhos Pra sobreviver Como você Com seu irmão Como ela mesma A própria Briana Eu cheguei a conversar Algumas vezes com ela Foi difícil Inclusive Eu retomar Do meio de primeira Você fez bilhões de coisas Na sua vez Pra você Despreviver Não é difícil Você tá aqui E depois você Sair daqui E voltar É muito complicado Mas é Uma situação assim Entrou em depressão? Não entrei em depressão Mas é muito frustrante Porque você Entrega toda uma vida Não só pelo sonho Mas acredita em algo No meio do caminho A gente encontra pessoas Encontra situações Que acabam Atrapalhando A nossa caminhada Em busca do sonho Mas isso não pode existir Eu não entrei em depressão Graças a Deus Porque eu tenho uma família Sensacional Eu tenho uma base Meu pai deixou Tudo isso aí Minha mãe Continua ali Meu legado Continua Acreditando com o bastão ali E eu acho que é isso Quando a gente tem Uma base forte Não tem como você Ter medo Às vezes a gente Fica até receoso É triste Às vezes Muitas vezes É muito triste Mas a gente tem que seguir Tem que seguir adiante Não tem como Fiquei muitas vezes Chateado Triste Por exemplo Posso falar de um outro programa Fizemos um dia em dom E no dia seguinte Eu estava fazendo opção Na rua E assim Não é em grandes lojas Nem em shops Como muitos shops Tem um projeto De um músico Vai lá E toca na praça Na documentação Faz um juiz coragem E tal Projetivo Porque eu tenho Um bom projeto também Não É em lojas Eu prefiro mesmo Osasco Barueri Caracoliva E assim Não Para mim não é vergonhoso Porque é um trabalho E eu ainda Até em alguns Algumas vezes Eu até canto As pessoas Me reconhecem Vem falar comigo Pede um tolo Foco E tudo mais E eu dou normalmente Eu acho que o artista É isso Ele tem que saber Ele tem que ser versátil Ele tem que entender A sua fase Mas não deixar de acreditar E não deixar de buscar E é isso que eu estou fazendo Sempre E é isso que a gente Quero pedir para todo mundo Para todos os empresários É isso aí E que possam Os empresários Você E a agenda A música Arrasar E gravar E perder E o que quer tomar? Vamos Vamos lá Convidado assim? Convidado assim? Convidado assim? Já está feito Então quem quiser Entra em contato contigo Quem quiser Entra em contato Banda Original Grover Ou meu contato direto Que é Pinho Sou Profissional Ah só sigam a gente Também nas redes sociais Isso aí E lisa Com o repórter Blog da lisa Também tem instagram Entra lá E www.blogdalisa.com.br Para todas as notícias dos famosos Não deixem de compartilhar Também essa entrevista Foi super bacana Compartilhe Também clicar no sininho Foi super incrível Adorei bater papo com você Muito obrigada Boa noite Espero no lançamento Boa noite 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 Obrigado.